O que é isso? Tá escondido Todo radar aí tá morrendo É brasileiro esse maluco Pelo visto Ele ali em baixo, ele tá ali em baixo Ele tá ali em baixo Primeira vez que eu tô levando um monte de nego no ajato E morri Finalmente eu morri por o ajato Eu tô brincando não, tô brincando não Também não, vagabundo Pode gritar, eu tô do teu lado, foi falar de mim Mata a veia, mata a veia Mata a veia, mata a veia O que que essa veia tá querendo, Pedro? Ainda tem que tomar o remédio Ainda tem que tomar o remédio Ainda tem esse escândalo todo Ah, manda ela trazer o remédio pra tu, ué Pera aí que eu tô levantando a jato, porra Pera aí que eu volto Uhum Pera aí que eu volto Uhum Quero, mas tem que tomar o remédio Não tem que tomar treino Ainda tem que tomar o remédio Ainda tem que tomar o remédio Que medo Não tem que tomar o remédio E nunca tem que ter doença Bruxa Ai Tomou levantando, só pra ficar esperto O bote pegou o MK2 O bote pegou o MK2 O bote pegou o MK2 Fazer amizade é o cara, ai O bote pegou o MK2 Nossa O MK2 ta bem superior Eu vou desativar aqui Puxa Minha MK2 Puxa Minha MK2, espera ai Espera ai que eu vou matar isso mesmo Puxa 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 Puxako Puxa Puxa Vamos lá pro bagulho. Daqui a pouco vou ter que ir lá buscar uma grana, velho. Peraí que eu vou ligar aqui pro seguro. Segura aí. Aqui... Já tô levantando aqui. Peraí que eu vou no banheiro. Tá conseguindo segurar aí de boa? O cara pegou um... Um carro. Ah, o outro pegou a jata. Será que eu vou matar esse cara? E aí Vai ter a oportunidade nem de subir a jata aqui, parceiro. Tá, tá. E aí E aí E aí E aí E aí E essa jata aqui é seu ou é dele? Já explode aí Explodiu a jato? 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 Mano, esse cara tá no meio de uma zona de guerra vindo fazer entrega, ou foi? Explodiu? Quem tá matando o botinho? Não, ele tá matando o NPC Ele já matou esse cara seis vezes Ele não matou uma Ah, morri Ping Sabia Ai, que inferno Como ele te matou? Eu bati na porra do ajato dele Ele vai pegar a jada O ajato dele tá onde? Morri Nossa, eu aperto nessa desgraça Pra ficar em primeiro lugar Essa porra não vai, mano Bagulho chato, velho Mano, o foda é que o meu bagulho fica focando na polícia E ele puxou um lá Um AK2 E ele puxou um lá 2K4 2K4 Tem dois DMK2. Não pode, maluquinho, porra, eu te fupei, fupei sua vida. Falei fazer graça, mano, eu fupei sua vida, meu fruta. Porra, não posso matar tu não, meu amigo. Ah, infelizmente, eu vou ter que te matar, né, meu amigo? Infelizmente. Nossa, bateu o cara 13 vezes, mano. Ah, qual foi do botinho, meu irmão? Tô falando, mano, eu poupei ele da vida dele, velho. Esses botinhos de hoje tá chato pra carai, velho. Eu vou parar de proteger alguns, mano, vou deixar tudo morrer. A moral, velho. Olha lá, ele não me matou. É, mas ele tá vindo me atropelar. Isso. Ele viu que eu poupei ele, ele foi embora. Qual é o nível desse botinho? Ah, é 75, velho. Tá malucu. Uh. Esse número é de uma mulher aqui. Mas vou colocar uma música aqui pra ouvir, velho, enquanto isso. Ai, Botinho vai de beijo, cansei, mano. E não é Botinho não, velho, é atrás do mod. Botinho é meu ovo, ah, vou matar pra caralho. Botinho não fuma aí, é o mod. Ah, agora vai atropelar, agora vai atropelar, Bot do caralho. Pra poder... Ele tá com o carro blindado? Tá, velho. Com o carro blindado? Eu vou ativar o modo passivo e vou zoar muito esse cara, vou farfar com o caralho. Eu falei que eu quero fazer a porra do curso, eu não falei nada da escola. Ah, mãe, você tá escutando, eu não falei nada de curso não, velho, eu falei que eu quero. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, pelo amor de Deus, velho. Não, eu falei assim, ó, eu cheguei na manhã, olha, olha pra você ver, eu falei, mãe, olha. Não, eu falei assim, mãe. Não, não, eu falei assim, eu falei se eu tivesse... A sala não deixe terminar, tio, puta que pariu, mano. Coisa de mãe, relaxa. Mano, botinho. É o botinho de hoje engraçado, é o Fernando Drift. Como fazer, vai vir aqui ajudar ou vai ficar aí vendo o bote? Não, eu falei assim, sim. Tchau!